Ela que só queria uma noite de prazer Um alguém sem compromisso, sem ex De amanhã te ligou, a gente se vê Disse que não se apegava, que não se envolvia, que não compra tal Repetindo figurinha Só que o feitiço virou contra o feiticeiro Hoje ela ligou pra mim o dia inteiro Disse que quer de novo, provado o meu beijo Que eu faça amor gostoso e nunca amou desse jeito Logo ela que diria Casa da capa, a mãe da folia Que não se apaixonava, que não se envolvia Gostou da pegada, tá? Repetindo figurinha, tá? Olha ela que diria Casa da capa, a mãe da folia Que não se apaixonava, que não se envolvia Gostou da pegada, tá? Repetindo figurinha, tá? Ela que só queria uma noite de prazer Um alguém sem compromisso, sem ex De amanhã te ligou, a gente se vê Disse que não se apegava, que não se envolvia, que não compra tal Repetindo figurinha Só que o feitiço virou contra o feiticeiro Hoje ela ligou pra mim o dia inteiro Disse que quer de novo, provado o meu beijo Que eu faça amor gostoso e nunca amou desse jeito Logo ela que diria Casa da capa, a mãe da folia Que não se apaixonava, que não se envolvia Gostou da pegada, tá? Repetindo figurinha, tá? Logo ela que diria Casa da capa, a mãe da folia Que não se apaixonava, que não se envolvia Gostou da pegada, tá? Repetindo figurinha, tá? 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 Tchau Tchau